Já vamos começar pelo nosso quadro, pode isso, Nutri? Hoje a nutricionista Sumaya Brandão vai falar sobre aquelas, sobre fazer aquelas dietas malucas pós um feriado prolongado. Pode isso, Nutri? Fala aí. Bom dia, programa Ver Mais. Tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, tá vendo aqui no programa pela primeira vez. O meu nome é Sumaya Brandão, eu sou nutricionista ortomolecular e hoje eu vim responder a pergunta da Chayeli. Ela me mandou assim no Instagram. Nutri, comi pra caramba no final de semana, bebi, saí do foco e agora? O que eu faço? Posso passar a semana inteira compensando isso? Passando fome, não comendo, pulando refeição, comendo uma vez por dia? Eu posso fazer isso, Nutri? E aí eu vim responder pra vocês. Então, no Pode Isso, Nutri, de hoje, o que eu vim trazer pra você é uma clareza com relação ao que fazer na tua alimentação depois que você abusa muito dos extras do final de semana, ainda mais com o feriado prolongado como foi o nosso caso, certo? Então, ok. O que eu preciso que vocês entendam? O que você gastou? Vamos falar de dinheiro. O que você gastou? Você gastou. Você não recupera mais. O que você pode fazer é trabalhar e, de alguma forma, produzir um outro dinheiro, não é assim? Então, o que você comeu? Você comeu. O teu corpo já metabolizou, já armazenou o excesso daquilo, aquilo já foi. O que a gente precisa agora é fazer um gasto maior. Então, se eu entrar numa dieta restritiva, muito restritiva, pós-festa, pós-feriado, o meu corpo, num primeiro momento, por um ou dois dias, pode ser muito legal porque ele vai reduzir a minha vontade de comer doce e açúcar e vai entender isso como um choque metabólico, ok? Então, não precisa ficar sem comer, mas reduzir bem o que eu tô comendo fica mais na saladinha, no grelhado, bem no básico. Tudo bem. Mas se isso se perdurar por mais tempo, eu vou acabar fazendo o que com o meu corpo? Travando os estímulos de metabolismo dele. Por quê? Porque quando o meu corpo trabalha o emagrecimento e eu como demais, tá? Eu comi demais. Então, ele armazenou caloria. Quando eu restringe essa caloria no mínimo aí, faço uma dieta muito restritiva, ele acha que tá faltando dinheiro, tá faltando o básico pra ele se manter funcionando. Então, a tendência é que ele vá adequando o metabolismo com o consumo. Então, isso não pode ser prolongado. A dica que a Nutri te dá, então, é que assim, não pode ficar restringindo muito. Por dois dias, ok? Tome muito líquido, diminua o sal, faça melhores escolhas. Fique na saladinha, tire o carboidrato da noite. Se for comer um carboidrato durante o dia, que seja das frutas em pequena quantidade, que seja uma batata, uma mandioca em porções pequenas, que a carne seja mais carne branca e chás do que você quiser, sem açúcar e sem adoçante, pra ajudar nessa limpeza metabólica. Então, pode ser um chá de cavalinha, de oliveira, dente de leão, ajuda a desintoxicar o organismo. Então, vamos fazer isso? O que vocês acham? Vai ser muito mais eficiente do que essa gangorra que você acaba vivendo inconscientemente na sua rotina alimentar. Controle-se no próximo final de semana e faça uma continuidade de saúde. E assim, daqui 10, 20 anos, você não vai tacar a pele toda sem colágeno, tanto sem colágeno, porque você não desestimulou essa produção. E o cabelo não vai ter queda, porque não teve restrições, porque não é só caloria, também são nutrientes. Uma série de consequências que a gente não coloca na ponta do lápis, mas que vem das restrições alimentares. E se você gostou dessa dica, me segue lá no Instagram, arroba Nutriso Maia Brandão, que eu falo muito lá todos os dias. Beijo, pessoal. Até a próxima.